Vem pra Juliana. Meu Deus, quem faz a linda. É aqui que mora Alice? Boa tarde. Boa tarde. O que o que está fazendo aqui? Filha, abri-lhe os olhos, Abelardo. Sei porque você está agindo de forma absurda, denunciando a Esther, brigando com seu irmão. Está sendo usado pela Alice. Sai, ajuda a minha casa! Você precisa saber quem Alice é pra que ela continue a fazer a crueldade que está fazendo com você. Saia daqui! Calma, Alice. Mas o que está vendo? Diga quem a senhora é! Alice, eu só vim até aqui porque a sua amiga... Diga quem a senhora é! O que significa isso, Juliana? É louca! Invade a casa acompanhada de estranhos e fala como se a fazenda fosse sua! Sai, eu só vou aqui! Você não tem o direito! Quem é a senhora? Você a conhece, Alice. Por que a Juliana está insistindo tanto nisso? A senhora nunca podia pôr os pés aqui. Diga quem é e acabamos logo com essa farsa! Mas que farsa é essa? Do que estão falando? A senhora... É amiga da Juliana. Mãezinha, não acredite numa palavra que disserem. Por que está tão nervosa, Alice? O que é isso? Porque essa senhora é a mãe dela de verdade! A Alice sempre soube que vocês não são irmãos. A dona Bárbara perdeu um filho no parto. Não podia ter outros. Tinha medo de decepcionar o marido que estava viajando. Ela teve a Alice no mesmo dia. Não tinha condições de criar. A Alice foi criada como filha deles. O senhor e Gino até hoje ainda pensavam que é. Ela não morreu no parto como a senhora pensava. E a Alice acabou descobrindo por uma amiga sua. Você sabia? Passou a proteger a mãe verdadeira. Protege até hoje. Alugou uma casa para a dona Laura na corte. É a única coisa de bem que fez a vida. Por isso, nos tirava dinheiros escondidas? A Alice queria muito um filho para prender o Inácio Abelardo. Numa época que não tinham relações. Ele esperava vir a terra. É por isso, o seduziu, contando a verdade. O Otavinho... O Otavinho é filho... Alguém em seguida se arrependeu. Passou a mentir novamente. Ela entendeu que assim podia torturá-lo como quisesse. Podia tê-lo nas mãos. Vocês não são irmãos, Abelardo. Ela se vale dessa culpa. Por acreditar que teve este filho. Você não cometeu pecado algum. E ela sempre soube disso. Isso é verdade, Alice. É verdade. Alice. Você está lidando com um monstro. Ela é fria, calculista, faz de você o que quer. Até fazer o denunciar a Esther por um crime que não cometeu. Eu posso criar. Eu não tenho de me envergonhar, meu filho. Pode contar toda a verdade, Alinecio. Menos é sobrinho, talvez aceite. Nunca mais me dirija a palavra. Tudo que a Juliana disse de você é muito pouco. Você é sólida, vil, mesquinha. Tudo que sempre disseram de você é muito pouco, Alice. Esse é muito bom. Eu não tenho de me envergonha. Eu não tenho de me envergonha. Não. A gente me envergonha. Não tenho de me envergonha. Eu não tenho de me envergonha. Não. Meu amor, foi a criança. O que foi que você fez? Por favor, Inácio. A Belada está passando por emoções muito intensas. Acaba de ter uma revelação que... Mas tudo pode acabar lhe trazendo alguma força. Não vai mais acreditar nas mentiras da Alice. Meu filho... Não tem por que me ver, mãe. Juliana. O que foi que ele disse? Há muita coisa que eu preciso lhe explicar, Inácio. Uma história longa. Então ela usava essa culpa do Abelardo para... Fazer dele tudo o que queria. Eu sempre soube que a Alice não prestava, mas essa história, mesmo partindo dela... Eu não seria capaz de inventar tanta crueldade, tanta... Só tomar um pouquinho de cuidado. Eu gosto dele. Mal aberto. E esse saco aí? Presente pra mim? É. A mulher de um tal Firmino. Morreu. A Diana? Mas vão enterrar assim? Assim como? De aliança? Aliança? Aliança de ouro. Maciço. Não é folheado, não. Todo mundo morria de inveja. Quer dizer, pelo menos eu. Mugia, né, hein? Bem que podia ter lembrado de mim. Mas pra ele não é nada, ele é barão? Mas pra mim é. E eu não tenho medo de defunto, não. Eu não tenho medo. É você. Cuidado. Essa aí tem que sair viva. O homem mandou. Ai, meu Deus. Pegaram o Mariano. O Engino vai matar o Mariano. O Engino vai matar o Mariano. Eu tenho que fazer alguma coisa. O Poço de Agustos já vai voltar. Pegaram, Madestas. Pode começar, Vitório. Gaste todo o que ele é o sêmio. Que é esse quarto todo em chamas? Que é esse quarto todo em chamas? Pena que vai morrer dormindo. Não senti nada. Pode buscar o corpo da mulher agora. Tá certo por aqui? E a moça? Deu muito trabalho? Um pouco mais e eu vou estar pra nada que estragasse. Agora tá aí dentro. Quietinho. Quase tão quieta quanto a outra. Agora some pra bem longe daqui. Porque se der as caras de novo aqui em Santana, o Engino Ventura mata você, eu mesmo me encarrego de botar na cadeia pro resto da vida pro sequestro. Tire a falecida do saco. Coloque-a deitada ao lado do doutorzinho. Isso. Ninguém se mexe. Eu não sou boa de arma. Eu mato todo mundo sem querer. Junta lá. Mariano. Mariano. A gente tá viva. O cachorro. Ainda não foi dessa vez. Mas vai ser. Haverá uma próxima vez. Junta aqui! Cadê o querosene? Joga nele. No balcão? Agora! Joga nele! Venha lá. Eu sei, Vitória. Estou ouvindo. Acho que estou distraído. Vamos, Inga Silva. Bom, o seu nome é mal. Sem conversa! Joga agora! Está bem! Está bem! Cuidado com a chama. Olívia! Olívia! Junta aqui! Olívia! 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 Podia acabar com você agora! Fala aqui! Senhor Inácio Sobral Gostaria que o senhor nos contasse Como Conheceu a Baronessa Foi sorte Ou destino, não sei A primeira vez que vi Esther Foi num teatro na corte Nada sabia sobre ela Seu nome, seu estado civil Nada Mas olhei em seus olhos e E acho que vi sua alma A paixão dá esse poder às pessoas Foi amor à primeira vista Então soube quem era E o que fazia E julguei ter me enganado, não nego Como alguém poderia ser tão pura E ao mesmo tempo dona do famoso salão Mas estava certo afinal Esther era honesta consigo mesmo Franca E deixou que seu coração fosse tocado pela primeira vez Por mim Na época um estudante disposto a viver sem os recursos da família E o que aconteceu em seguida? Decidimos nos casar Foi quando Esther deu a primeira prova De que não era uma vida por dinheiro Ou por qualquer tipo de interesse Não hesitou em abandonar o luxo e o conforto em que vivia Para ter uma vida humilde ao meu lado Mas infelizmente Por algumas intrigas Não nos casamos A réia casou-se com o varão Henrique Sobral Sem saber que era meu pai E então provou que mais até do que o próprio amor O que determina suas atitudes São o caráter A justiça E a honestidade Quem poderia condená-la E abandonar meu pai Ao perceber o engano? Ninguém Mas não Ainda que vivêssemos um amor desesperado Esther jamais o traiu Jamais fora para ele Uma esposa menos que perfeita A mais honrada que já conheci Se hoje tem minha consciência limpa Devo Devo a Esther Foi uma senhora Exemplar para a nossa casa E logo tornou-se a baronesa Tão querida pelos escravos E por todos da vila Só quem não a ama São os hipócritas Os falsos moralistas Para quem a sua retidão é uma afronta Só condena quem não a conhece E para conhecê-la Basta olhar em seus olhos Inocência É o que vão encontrar em seus olhos É isso que eu gostaria que os senhores jurados fizessem Apenas olhar Protesto, senhor juiz Enxergá-la Colocando de lado Todas as convenções sociais Os preconceitos Protesto, meritíssimo Todos aqueles que conseguiram isso Passaram a admirá-la A amá-la A testemunha não pode Se reportar diretamente ao júri Concedido Limite-se a responder As perguntas do advogado de defesa Provas conclusivas Nós não temos não, conselheiro Já que os capangas Não eram do Eginho Ventura Mas a obsessão dele Pela ex-escrava é conhecida Eu vou abrir o inquérito Tentativa de assassinato sem dúvida E vai ter que destacar um policial Para cuidar de Olívia E Giro Ventura é capaz de tudo Mariano é um homem Pode se defender Pode andar armado Mas Olívia corre risco de vida Destaca um homem sim, conselheiro O senhor está coberto de razão Você fez muito bem de não ir ao julgamento É tão longe Eu só vou no dia que eles me chamarem Para prestar depoimento É, hoje para mim eu sei emoções muito fortes Não me arrede o pé desta casa Sem a companhia deste guarda Que está aí fora Eu amo o Eginho Acima de tudo nessa vida Dona Bárbara Venha Sente se ele vem Vamos Eu não podia perder o meu marido para a Helena Que a mãe que ele ama Vai amar Sempre Na noite do noivado Assim que eu cheguei à festa A Alice me contou que o Barão Estava querendo falar com ela Sobre um assunto sério Eu fiquei com medo Fui procurá-lo Desconfiada Sobre o que ele tinha descoberto E queria conversar com a Alice Barão? Barão? Estou incomodando? A festa está linda, Barão Não vai descer? Convidados ilustres Noivado do seu filho Tem muitas razões para não estar pensando em festa Ah A Alice me contou que o senhor está querendo conversar com ela Sei como gosta de minha filha O carinho que tem pela Alice A senhora sabe o que é isso aqui? Um remedinho Talvez alguma coisa mais forte Dona Bárbara A senhora não sabe o que é? Eu não estou entendendo A casa cheia de gente Uma recepção linda Por que falar em remédio? Há alguém doente na casa? A dona Estera ainda não desceu? Esse frasco estava com meu amigo Castro Rebello Morreu essa tarde Foi levado daqui pelo Dr. Xavier Com os remédios de Helena Mas por que essas recordações tão tristes Numa hora tão festiva? Tome um gole de vinho, Barão Vai reanimá-lo Toma isso, senhora Eu pego outro no corredor Os escravos não param de servir Festa farta mesmo Então brindaremos a felicidade dos noivos Tome, Barão Então eu estava certo Eu tinha razão em querer conversar com Alice A senhora mandou envenenar Helena E eu vou falar para a polícia Já! Lá isso não vai mesmo Não depois de todo o esforço que eu fiz A senhora é louca Só se uma grande paixão pode ser considerada loucura Acha que eu ia perder o meu marido Para uma mulher que o desprezou porque era pobre Eu ajudei muito o meu marido Até mesmo sem que ele soubesse O Higino começou a enriquecer por minha causa Um sócio de quem ele não gostava Ao contrário do senhor Aceitou o vinho que eu lhe ofereci Mais educado que o senhor Tomaram o meu vinho também Uma costureira por quem o Higino queria me trocar E uma vendedorazinha de loja de unhas sujas A paronesa Helena O doutor Xavier descobriu que a Luzia deu a ela O remedinho que eu mandei Mas felizmente o Vitório me avisou a tempo E eu pude oferecer ao doutor um vinhozinho Educado também Não recusou Só errei mesmo em me confessar ao padre Ollinton Não que ele fosse revelar os segredos do confessionário Não Mas começou a me pressionar Queria que eu me delatasse Que eu me lhe entregasse Felizmente Não era homem de recusar uma bebidinha Amabilíssimo Educadíssimo Não me obrigou a tocar em arma de fogo Ao contrário do senhor Não faça isso Não faça isso Larga essa arma Primeira vez na minha vida Você não tem escapos Já que falou Bem Não diga que não minta de vez em quando Por uma boa razão Mas para é a notícia falsa Letra de forma Guarde Guarde esse escudo O homem estava morto E você dizendo no jornal que ele estava preso O cadáver é correntado Decompondo-se Para Por uma boa causa E não foi por uma boa causa Que eu botei fogo na igrejinha Muito menor que essa aqui de Santana Onde eu estou de passagem Eu quero que fique O quê? Não vi Não quero Fala direito Eu quero que você fique aqui Ela fica, Marcelo Mica Não fique nervoso E antes Nós nos acertarmos Eu levo você a uma viagem à Europa Para que conheça os lugares Que sempre fingiu conhecer Me leva à Europa? Leva Bartolomeu Queridos Guiomar e Bartolomeu Foi com grande alegria Que recebemos sua carta Com notícias da viagem Um dia Mariana e eu Também sonhamos Ir juntos ao Velho Mundo Mas não estamos nem um pouco Arrependidos de ter ficado aqui Onde há tanta coisa a fazer Construir Para nós Viajar teria sido a fuga O degredo Ficar nos deu a chance De lutar e vencer Ao menos os de noventura E quantos calhordas Assim ainda há neste país? Quantos ainda vamos ter que enfrentar Para que um dia o Brasil Se transforme no país Que este povo tão bonito merece Você imagina como eu estou feliz Em saber que o Abelardo E a Juliana Vão criar outra vinha Eles vão ser muito felizes Tenho certeza disso E daqui a um Dois anos Quando puderem brincar juntos Você está querendo dizer que Tenho certeza? Absoluta Eu vou ser pai Você vai me dar um filho Você vai me dar um filho Já está aqui O primeiro dos filhos com que tanto sonhamos Uma pensãozinha da corte A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL